Olá, seja bem-vindo, bem-vinda! Vamos observar os resultados da Eletromídia referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui fazendo a base anual, terceiro trimestre 2022 contra o terceiro trimestre 2023. Depois faremos a base trimestral, segundo trimestre 2023 contra o terceiro trimestre 2023. Depois faremos os nove meses, veremos alguns indicadores, custos, tem bastante coisa aqui para observar. Vamos começar então. Margem EBITDA ajustada passou de 32,7% para 34,8%. Um avanço aqui de 2 pontos percentuais. Margem Bruta passou de 39% para 46, avanço de 7 pontos percentuais. E a margem Líquida de 3% para 1,7%. Uma queda aqui de 1,6 pontos percentuais. Já a Receita Líquida passou de 227.000 para 228, um leve ganho de 0,4%. Lucro Bruto de 89,8 para 106.000, um ganho de 19%. EBITDA ajustado de 74.000 para 79, ganho de 6,8%. E o lucro saiu de 7.764.000 para 4.000, uma queda de 47,6%. Então, observando aqui a base anual, os números não foram bons, ok? Eles foram bem fracos aqui. Leve ganho de EBITDA. Receita cresceu bem pouquinho. E aqui saímos de um lucro aqui de 7.000 para 4.000. Caiu o lucro aqui, 3.000 a menos. 3.697.000. Então, aqui está fraco. Vamos ver na base trimestral. Margem EBITDA ajustado passou de 26%, 27 arredondando, para 34,35. Um ganho aqui de 8 pontos percentuais. Margem Bruta, 39% para 46,8. Avanço aqui de 7,6 pontos percentuais. E a margem Líquida de 7,7% para 1,7, 1,8. Uma perda aqui de 6 pontos percentuais. Já a Receita Líquida de 186.2 para 228.000. Um ganho aqui de 22%. Excelente. Já o lucro bruto de 72.9, 73.000 arredondando para 107.000 arredondando. Um ganho de 46%. EBITDA ajustado 50.000 para 79.000, avanço de 58%. E o lucro saiu de 14.000 para 4.000, uma perda aqui de 71%. Vamos entender também por que que houve essa, apesar do aumento de receita, por que que houve queda no lucro. Vamos entender nos custos. Então aqui nós tivemos números um pouco melhores aqui devido ao ganho de receita na base trimestral. Porém aqui na base anual ficou empatado ali no 0 a 0, quase no 0 a 0. Então como nós tivemos aqui queda no lucro, então os resultados estão aqui. Eu diria que está no neutro, ok? O ganho de receita foi bom, o ganho de EBITDA foi bom. Então está mais do neutro aqui para o positivo do que para o negativo, em função do ganho de receita e do ganho de EBITDA. Dois pontos positivos contra um ponto negativo que foi a queda no lucro, apesar de ainda estar com o lucro. Então observando pelas bases aqui, eu estou aqui no neutro, ok? Do neutro aí um pouco mais para o negativo, apesar aqui da base trimestral ter feito progresso na receita. Vamos ver os 9 meses então para ver se melhora, se desempata. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor dá um like no vídeo, curta o vídeo. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas também que buscam mais conhecimento. Obrigado, vamos continuar. EBITDA ajustada aqui, a margem passou 9 meses, ok? Janeiro a setembro de 2022, mesmo período de 2023. Margem EBITDA ajustada passou de 24% para 29, arredondando 30%. Ganho de 5 pontos percentuais. Margem bruta avançou de 33% para 41, 8,1 pontos percentuais a mais aqui, excelente. E a margem líquida, saldo negativo, menos 4% para 0,34%. Excelente, avanço aqui de 4,9 pontos percentuais. A receita líquida avançou 14,5% na base dos 9 meses, passou de 525,4 para 601,3. Excelente, aqui ganho de 76 mil, muito bom. Lucro bruto, 176 mil para 250, um avanço de 42%. E EBITDA ajustado, 128 mil para 180, avanço de 40% também. E saímos de um prejuízo de 24 mil para um lucro de 2 mil. Então, já vemos mais progresso aqui pelos 9 meses, ok? Um avanço aqui de 26 mil. Excelente, então nós observamos pelos 9 meses que os números já estão mais interessantes, já estão melhores, né? Tivemos ganho de receita, tivemos ganho de EBITDA e saímos de um prejuízo para um lucro. Então, aqui estão melhores nos 9 meses. Vamos ver agora aqui outros números. Receita líquida, últimos 12 meses está em 876 mil, aqui arredondando. O lucro está em 58 mil, últimos 12 meses, e a margem líquida está em 6,6%. Muito bom aqui. 12 meses, 4 trimestres fechados, ok? 9 meses, últimos 3 trimestres fechados. Aqui, então, 2023, o ano todo 2023. O lucro por ação 3T23 ficou em 3 centavos. Últimos 9 meses do ano aqui, está em 1 centavo por ação o lucro. E nos últimos 12 meses, está em 42 centavos, lucro por ação. E já o valor da ação considerado para os cálculos, R$14,86. PL 12 meses está em 35,72. Um PL muito alto, ok? Um PL alto pode indicar que a ação esteja cara. E se uma ação estiver cara, isso pode limitar o crescimento dela, né? A empresa tem que aumentar os lucros e o valor da ação permanecer o mesmo para que o PL baixe. Atualmente, muitas empresas com ótimos resultados e ótimos indicadores estão com o PL abaixo de 10, ok? Apenas como um ponto de comparação. Então, eu acho que está caro aqui com base no PL. Já o PVP aqui está em 2,6. Valor patrimonial por ação, R$5,72. Ou seja, estamos pagando R$14,86 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$5,72. R$2,6 vezes mais aqui. Ou 160% a mais aqui o VPA. Estamos pagando no valor da ação, ok? Então, isso pode indicar que talvez a ação esteja um pouco cara, combinando aqui o VPA com o PL, ok? Ficar atento em relação a isso. Se a gente compra uma ação cara, isso aí quer dizer que a ação pode ficar um tempo sem crescer, né? Ou crescer bem devagar. E se a gente, num momento aí de crise, né? A gente pode ter o problema aí de, por estar cara, ter mais gordura para enxugar. Então, é importante, muito importante saber determinar o valor de uma ação. Já o capital social realizado aqui, não teve variação. 2T23 para o 3T23. O número de ações aqui também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 2 bi. Dividendos nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo. Menos 29.4 aqui, 29.000 negativo. Já o prejuízo acumulado aqui está em 53.000. A alavancagem aqui ficou em 1.9. Uma alavancagem aí um pouco elevada, ok? Abaixo de 1 seria uma alavancagem mais interessante. De 1 até 2 aí é uma alavancagem para ficar em observação. E acima de 2 acaba sendo uma alavancagem um pouco mais elevada, né? Então, é importante ficar de olho na alavancagem porque ela afeta aí o resultado financeiro da empresa aqui, né? A empresa acaba tendo aí com muita alavancagem, muitas dívidas, acaba tendo aí mais despesas financeiras. Então, é importante ficar de olho na alavancagem. Pelo patrimônio líquido, a alavancagem está bem baixa aqui, 0.6 apenas, com a dívida líquida aqui de 577 mil e um patrimônio líquido de 800 mil. A alavancagem baixa aqui, porém, observar a alavancagem pelo EBITDA. Muito importante para ter conhecimento aí, né? Observar a capacidade produtiva da empresa, capacidade de produção operacional e de acordo com a dívida líquida. Muito importante isso. Vamos ver agora aqui os custos, então, né? Custos, despesas, resultado financeiro líquido. Vamos lá. Bom, eu vou passar aqui direto para as variações, ok? Para não ficar muito chato aqui, muito longo, observando todos os números. Você pode fazer uma pausa aí na tela, caso você queira ver todos os números com detalhes, porque tem os 9 meses aqui também. Então, vamos lá. A receita líquida aqui, do 3T22 para o 3T23, ela avançou 0.4% Houve redução aqui nos custos de bens e serviços, uma redução de 11%, 12% excelente, 16 mil a mais aqui para os bolsos da empresa. E com isso, tivemos um ganho no lucro bruto, né? O lucro bruto passou aqui, avançou 19%, passou com ganho aqui, né? De 17 mil, de 89 para 106. Muito bom. Tivemos despesas, receitas operacionais, elas aumentaram aqui 3,2%, passaram de 48 para 50. E tivemos aqui o lucro antes do resultado financeiro líquido com um ganho aqui de 15 mil excelente. E o resultado financeiro líquido aqui teve um crescimento de 27 mil para 29, o que não é bom, né? É uma despesa a mais aqui. Então, tivemos aqui o lucro antes dos impostos, que passou de 14 mil para 27, excelente aqui, um ganho de 13 mil ou 90% a mais. Com os impostos aqui, nós tivemos um crédito aqui no 3T22 de 1 mil e tivemos um débito aqui no 3T23 de 18 mil. Em função aqui deste débito aqui nos impostos, contabilmente falando, crédito e débito, nós tivemos uma variação negativa aqui de 19 mil. Ou seja, o lucro aqui no 3T22 consolidado, ok? Ficou em 15 mil e 3T23 ficou em 9 aqui em função dos impostos. Aqui a gente vê que aqui antes dos impostos o lucro aqui no 3T23 estava maior, porém, acionando os impostos, caiu aqui para 9 mil consolidado. Atribuída aos sócios da empresa controladora, passou de 7 mil e 7 para 4. Isso explica aí as variações todas. Vamos ver agora 2T23 para o 3T23. Houve aqui a variação de 22% na receita líquida. Os custos aumentaram 7% de 113 para 121 mil. 8 mil a menos aqui, né, para o bolso da empresa, já que foi um custo aí, um aumento de custo. Com isso, o lucro bruto passou de 72 para 106. O lucro aumentou aqui o lucro bruto porque houve ganho de receita, ok? 46% a mais aqui no lucro bruto. Já as despesas operacionais, elas caíram 15% de 58 para 50 mil. Um ganho aqui para a empresa nos custos, né, de 8 mil, 8,8. E com isso tivemos aqui o lucro antes do resultado financeiro líquido, passou de 14 para 56. Um ganho aqui de 42 mil. Excelente. Já adicionando aqui agora o resultado financeiro líquido, ok? No 2T23 estava em menos 21 mil, passou para menos 29. Um aumento aqui, né, de despesa para a empresa de custo. Para a empresa, 8 mil aqui a menos para os bolsos da empresa, ou 37% a mais aqui no aumento do resultado financeiro líquido negativo. Com isso tivemos aqui, antes dos impostos, ok? No 2T23, um prejuízo de 7 mil, 7.4 e um lucro aqui no 3T23 de 27 mil antes dos impostos. Adicionando os impostos aqui, tivemos um crédito no 2T23, tivemos com prejuízo, tivemos um crédito aqui de 26 mil nos impostos. E aqui tivemos lucro, tivemos um débito aqui, 18 mil aqui nos impostos, imposto de renda, contribuição social. E já observando agora o consolidado aqui, depois dos impostos, depois de tudo, sobraram aqui 18 mil para a empresa. 2T23, 18 mil, ponto 6 e no 3T23 aqui com os impostos, sobraram 9 mil para a empresa aqui, o consolidado. Observando, atribuída aqui a sócia da empresa controladora, 14 mil no 2T23 e 4 mil aqui no 3T23, ok? Isso explica aí as diferenças aí, apesar do ganho de receita, por que que nós tivemos menor lucro. Vamos ver agora os 9 meses aqui então. Receita líquida teve um ganho de 14%, os custos aqui, teve um leve aumento aqui nos custos, 0,5%. O lucro bruto ficou em 42% aqui de aumento de 176 para 250, um ganho aqui de 74 mil. Observando aqui o ganho de receita, que foi aí, obviamente, o grande causador desse aumento no lucro bruto e com a contenção aqui dos custos, excelente contenção de custo, ganho de receita com contenção de custo, muito bom. Já as despesas ou receitas operacionais aqui, elas somaram 137 mil nos 9 meses 22 e 164 mil nos 9 meses 23, ou seja, um aumento aqui de 19%, menos 26 mil aqui, 0,7 para os bolsos da empresa, já que houve aumento de despesas. O lucro ou prejuízo aqui antes do resultado financeiro líquido, no caso lucro, felizmente, 9 meses 22 ficou em 38 mil, 9 meses 23 ficou em 85, muito bom aqui. Um avanço aqui de 124%, colocando aqui o resultado financeiro líquido negativo, por isso que é importante novamente ficar de olho na alavancagem, menos 61 mil, 9 meses 22, menos 82 mil, 83 aqui, 9 meses 23, arredondando. Então houve uma perda aí de 22 mil, de menos 60 para menos 82, a empresa perdeu aí 22 mil no resultado financeiro. Já observando agora o lucro aqui antes dos impostos, fechamos aqui já com prejuízo nos 9 meses 22, menos 22,5 aqui, menos 22 mil, 500 mil. E nos 9 meses 23, fechamos aqui antes dos impostos, ok, com um lucro de 3 mil. Colocando os impostos aqui, tivemos crédito 9 meses 22, 8 mil, e tivemos crédito aqui 9 meses 23, 13 mil. Fechou aqui, ó, lucro consolidado, ok, do período, menos 14 mil, 9 meses 22, e 16 mil aqui, positivo, 9 meses 23. Atribuído a sócios da empresa controladora, menos 24, menos 9 meses 22, e 2 mil aqui, positivo, 9 meses 23, ok? Vamos observar agora então um pouco aí o histórico, né, da evolução do valor das ações este ano. As ações começaram o ano valendo R$10,30, com base na última cotação R$14,65, equivale a um ganho de R$4,35, R$4,35, ou 42% a mais. Já observando, um ano atrás ela valia R$10,02, com base na cotação atual R$14,65, um ganho de R$4,63, ou 46% a mais. Vendo aqui pelo gráfico, aqui no comecinho do ano, vamos lá, ó, R$10,30, teve algumas altas, ela tá até que evoluindo bem ao longo do ano, né? Parece aí que a crise de janeiro, as quebras nos bancos aí no começo do ano, elas não afetaram a empresa. E aqui ela passou a surfar aí já a antecipação, né, da queda da Selic. Muito boa, tá? Bem vitoriosa aí este ano. Aqui ela passou a corrigir com base em resultados, porém aqui em agosto, com as notícias aí da Globo, né, Globo chega a 27% da eletromídia, e aí vai, né, boas notícias aqui em agosto. Isso tudo fez com que as ações saltassem aqui, né? Aí pode saltar com boas notícias, mas depois que passa boa notícia, os resultados têm que colaborar, né? Então aí após as boas notícias, os resultados bons precisam vir, né? Saltou lá e voltou a corrigir de novo, resiliência, né, voltou pra onde estava. Então pra que ela suba agora, os resultados precisam ser bons, né? Observamos lá já a questão aí da alavancagem, o PL, pra saber se a ação está cara ou não, é importante saber determinar o preço de uma ação, ok? Ela começou aqui na IPO, aqui ó, 2021, foi um péssimo momento, na verdade, né, porque os juros começaram a subir bastante, bem na época da estreia aqui, a partir do mês 3, março 2021, os juros começaram a subir, e aqui no meio do ano 2021, muitas ações aí passaram a tombar, né, já na expectativa aí dos problemas que viriam com as altas taxas de juros, então a gente vê aquela montanha lá em muitas ações, né? Vamos pôr o Ibovespa aqui na tela pra ver como é que estava lá o Ibovespa, em 2021, a gente vê lá aquela montanha lá, né, no meio de 2021, e passaram, as small caps foram as que mais sofreram, né, as ações mais robustas aí tiveram até que uma performance um pouco melhor, conseguiram se recuperar, porém tem muita small cap e micro cap lá no chão, né, então foi realmente um momento complicado pra estrear na bolsa, porém ela até que tá com uma performance relativamente boa aí, né, só ficar de olho nos números, saber obviamente avaliar se a ação está com um preço justo, vamos ver aqui também brevemente um pouco dos números aqui em relação a semestres, ó, primeiro semestre 2023, ela teve receita aqui de 373 mil, fechou aqui com prejuízo no primeiro semestre deste ano, semestre anterior aqui, ó, 2S22, ok, anterior ao 23 aqui, ela estava com receita de 501 mil, 502 aqui arredondando com lucro, então comparando aqui, né, 1S23 acabou não sendo tão bom aí em relação ao semestre anterior, né, já do 1S22 para o 2S22 ela fez um progresso muito bom, então é importante monitorar estes números, a receita cresceu bastante, aí observando a média anterior lá no 1S2020, 100 mil, 120 mil, 146, aqui caiu para 128, estava com prejuízo, e aqui passou a melhorar, né, 2S21 observado lá no gráfico, quando a Selic começou a aumentar, então a gente vê que realmente, né, as altas taxas de juros, você consegue ver bem nitidamente e bem claramente, né, também aí risco de menos dinheiro circulando na economia, ou em certos setores, em função aí de alta inflação e as taxas de juros, porém ela conseguiu aqui aumentar a receita, né, excelente, teve lucro, porém com juros elevados fica mais difícil manter os lucros aí, né, a receita aumentou, aqui também levar em consideração, né, inflação pode aumentar a receita também, a receita aumentou aqui 4%, em 2022 aqui 2S22, a receita aumentou aqui 68%, teve lucro, excelente, porém aqui já no 1S23, a receita caiu, ela teve prejuízo, né, aqui ainda falta um trimestre para fechar o 2S23, porém ela está com um lucro aqui, né, vamos torcer para a empresa continuar aí em expansão, em crescimento, ver se a Globo aí, né, se a participação da Globo ajuda aí nos números da empresa também, a empresa crescer, e vamos ficar na torcida, ok, bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Eletromídia, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, desejo muita boa sorte, sucesso para você, e até a próxima.